Morre o ator e dublador José Santa Cruz, aos 95 anos. O ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz morreu nesta sexta-feira, dia 26, no Rio de Janeiro, aos 95 anos. A informação foi divulgada por seu bisneto, também dublador Ivan Santa Cruz, com uma publicação nas redes sociais. O ator, que tinha doença de Parkinson e estava internado com uma broncopneumonia, deixa a esposa Ivane Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos, e teve três filhos, Elaine Maria, Eliane Maria e Eduardo Luiz, todos falecidos. Ele interpretou personagens bem variados. Ele foi dublador de Agreed, de Harry Potter, Jar Jar Binks, de Star Wars Episódio I, Ameaça Fantasma, Auguste Gusteau, de Ratatouille, Dr. Július, dos Simpsons, Pet Fidido, Toy Story 2, Megatron, Transformers, Senhor Omar, Todo Mundo Odeia o Chris, J.J. Jameson, Homem-Aranha, Magneto, X-Men e Dino da Silvassauro, da Família Dinossauro. Querida, cheguei! É com pesar que comunicamos o falecimento do ator e dublador José Santa Cruz, aos 95 anos de idade. É com93an da Silvassauro, da Nem CAMPAÑÁ, ganho, que articulação dos Telegórios, das기가 voaram também também.